Quem está de volta ao Fantasma da Ituana é o Drey, que havia deixado o time no meio do ano para integrar a equipe do Atlético de Sorocaba. Essa vai ser a quarta passagem do técnico por Indaiatuba. O nome do técnico foi cotado depois que Lelo não acertou sua continuidade na equipe e assumiu o Itapirense. Para mim é uma satisfação muito grande, eu tenho um carinho enorme aqui pela cidade, pelo clube, a nossa quarta passagem à frente do Primavera. Acho que fizemos vários amigos aqui e a gente espera novamente estar fazendo um bom trabalho. Desvinculado do time do interior há 10 dias, o técnico já está à procura de jogadores para integrar o elenco 2015. Ele espera começar os trabalhos com a nova equipe no dia 24. Isso mesmo, nosso objetivo é estar se apresentando no próximo dia 24, no período da manhã. Esperamos que a gente possa estar entre 50% a 60% do grupo nesse dia para que a gente possa iniciar o trabalho. Drey promete muito trabalho, principalmente no começo, já que a Série A3 exige dos jogadores que estavam acostumados aos campeonatos da segunda divisão. Ele também pede o apoio da torcida nessa nova fase. A gente promete bastante trabalho, muita dedicação, muito empenho. Nós estamos tentando montar um time qualificado. Nós sabemos que a divisão existe uma qualidade técnica um pouco mais apurada. jogadores com uma experiência um pouquinho maior. Então é isso que nós estamos tentando fazer, trazer esses atletas com o perfil de Série A3. Eu acho que a torcida é primordial, não só para o Primavera, como para qualquer outra equipe. A gente espera, como o Primavera conseguiu o objetivo, ou seja, o acesso para a Série A3, que esses torcedores aumentem, porque eles nos incentivam e muito nos jogos. Eu acho que todo jogador de futebol, todo profissional de futebol, ele gostaria que o estádio estivesse lotado. E isso é uma força mágica para que a gente possa estar alcançando o objetivo. Então é isso que a gente espera. Obrigado. Obrigado.